Olá, tudo bem com vocês? Essa é a atividade sensorial de hoje. Vamos trabalhar com as cores e também ela é conhecida, essa atividade, como laço de largata. Esses são os materiais que eu usei, foi a folha do EVA, comprei algumas cores, mas você pode usar a cor que você quiser. Também eu comprei o limpador de cachimbo, é um esse aço com pompom, não sei se tem outro nome. Também usei a caixa de ovo, a minha era a cor escura, por isso que eu estou usando o EVA. Mas se você tiver uma caixa de ovo na cor clara, você só pode pintar com a canetinha ou com a tinta, da forma que você preferir. Tesoura e cola. Eu cortei as folhas de EVA em círculo, depois eu colei na caixa de ovo e com a própria tesoura, depois que secou, eu furei, fiz os furos. Quando você for pintar ou colar o EVA na caixa de ovo, não precisa exatamente seguir uma sequência, né? Você pode colocar a distância que você quiser as cores, tá bom? Mãe, segura. Colocou. Isso! Isso! Agora o... Laranja! Laranja! Isso! Isso, já colocou o rosa. E o Kenzo vai colocar o laranja. Colocou. Isso, Kenzo! Muito bem! Isso! Agora o amarelo. Colocou? Isso! E o amarelo? Achou. Achou o amarelo. Você pode colocar aqui nesse amarelo. Ó, esse amarelo, Kenzo, ó. Esse aqui, esse. Isso! Isso! Colocou? Quer que a mamãe te ajude? Deixa eu te ajudar. Peraí, que amassou aqui, ó. Põe, põe. A mamãe arrumou. Isso! O vermelho? Vermelho. E o ver? Vermelho. Vermelho. Isso! Você vai colocar o azul? Azul! O 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 azul! Isso! Muito bem! E agora, o verde. Ah, vai colocar o preto? Então, deixa eu vir aqui pra você. ó, tem que desamassar. Isso! Ah! É que pintou! Mamãe pintou. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Depois eu lavo. Tá bom? Mamãe lava. Ó, vamos colocar aqui, ó. Ó, vamos colocar. Vem. Vem. Tá bom. Tudo bem. Ó, agora esse aqui, ó. O verde. Faltou? Vem. Não, amor. Vem pra cá, Quinto. Não. Vamos. Senta aqui. Ó, o verde. O verde. O verde. Vem. Isso! verde, flor, memelha, balanha, azul! E azul! Yey! Agora dá tchau. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Dá tchau! Tchau!